E aí rapaziada, Firbiza, tá bom junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, é, domingão muito top, galera vou estar mostrando no vídeo de hoje um velho novo método da gente estar vendendo o nosso Elege RH8 por 900 mil dólares, é, tem contas que às vezes o valor fica mais baixo, tá galera, mas na minha aqui ele está valendo 904 mil dólares, só lembrando, tá galera, é um veículo grátis que a gente não consegue nenhum valor para vender, então por isso que o Glitch, tá galera, tem que tomar muito cuidado, porque é um Glitch que pode pegar a gente aí pelo pé, tá, o que que a gente precisa? A Arena War, tá, é, a base desse Glitch é como se fosse o mesmo que eu trouxe aí, de tá vendendo o Isse por 3 milhões e 200, beleza? Olha só, o mecânico da Benes precisamos ter também, o nosso RC Bandito, obviamente que a gente vai precisar de ter, é, não precisa ser mod, tá galera, mas precisa, o modo de mira também tem que ser diferente para que a gente possa desbugar de uma tela preta que a gente vai tomar lá na frente, a restauração também deixe o mais longe possível da Arena War, tá galera, porque se não der certo de primeira, então provavelmente é por causa da localização, eu coloquei a minha restauração lá no Eclipse Tower para que não dê nenhum tipo de problema, tá, vou forçar o save ali para estar marcando nos servidores aí da Rockstar, tá, e agora é aquele esquema, tá, vamos chegar em frente ao Bandito, para quem é do Xbox One, então galera, olha só, vem aqui no reprodutor de mídia, tá ok, é, ou no Netflix ou no YouTube, para quem é do PS4 pode desconectar a internet também, então eu vou colocar a setinha da direita, vou ouvir o mecânico falando e aí sim eu vou lá e vou desconectar a internet ou suspender o aplicativo, ó, eu venho aqui suspender, clico no reprodutor de mídia, fico alguns segundos e volto para a tela do jogo aqui, a gente vai tomar o alerta que a conexão com a sessão foi perdida e obviamente que a gente é mandado lá para o modo história, história, ok, chegando no modo história, com certeza a gente faz uma nova sessão de convite, vou dar uma acelerada aqui e um corte rapidão para que o vídeo não fique muito extenso, tá galera, então só para ressaltar, tomem muito cuidado com esse glitch, porque é aquele glitch meio que pegadinha, tá galera, então fique esperto aí porque a Rockstar está de olho nesses tipos de glitch assim, ok? Bom, já restaurei aqui no Eclipse Tower, então pode pegar aí qualquer veículo, registre como motoclube, como chefe do seguro service, enfim, pegue um veículo de NPC e aí a gente vai voltar, obviamente, lá para a Arena War, tá? Insanamente, tá galera, galera, esse glitch, mas na minha opinião não é nada compensador, porque 900 mil dólares, tá galera, não é uma grana que vai fazer toda a diferença aí, né? Mas, e acredito que para quem já tenha uma Arena War, não precise fazer esse glitch de 900 mil dólares, né galera, então cá para nós, tá? Mas é só uma alternativa, por isso que eu estou mostrando, ok? Bom, já estamos de volta aqui na Arena War, então agora é hora da gente estar procurando qualquer jogador que jogue com mira diferente, se não tem jogador, então vem aqui nas comunidades e se integre-se à nossa comunidade do Capitão Caverna, porque já somos mais de 24 mil membros, estamos ali batendo a meta de 25 mil membros, tá galera? É de grátis, não custa nada, é só juntar a gente aqui e se tornar um membro da nossa comunidade, peçam ajuda e não se esqueçam jamais de retribuir a ajuda que vocês receberem, o nosso lema é respeitem para serem respeitados, então eu já cliquei aleatoriamente ali em qualquer jogador, tá galera? Olha só que já foi, já confirmei o primeiro, cancelei o segundo e eu sei que aquele jogador está com o modo de mira diferente, agora entro no veículo, coloco setinha da direita, é isso que tem que acontecer galera, temos que ficar na vaga do veículo, tá? Com o menu da oficina aberto bem aqui, tá? A gente vai fazer qualquer mudança nesse veículo, tá? Eu sugiro aí uma placa que é muito mais barato, né? E a gente vai gastar aqui 300 dólares só, tá de bom tamanho, olha só, vou colocar a placa preta, tá? E agora a gente vai vender esse veículo que não custa absolutamente nada, olha lá galera, zero. Então, vamos vender esse veículo, tá? Assim que a gente vender, a gente toma a tela preta, agora sim, a gente vai seguir aquele jogador que a gente já deixou no ponto para desbugar o modo de mira aqui, então, clico a primeira vez, tá galera? Olha lá, não deu, então eu procuro outro, tá? Espero o primeiro alerta para saber se ele está com o modo de mira, eu volto nele lá, olha só que deu, eu cancelo, ok? O veículo não foi vendido, tá? E agora a gente coloca a setinha da direita para acessar a oficina, olha só a bugada que dá galera, o carro fica parado ali na entrada da oficina, né? Meio que bugado ali, e aí a gente já entra aqui dentro, olha só, e agora eu vou ali na melhoria da BNs, e olha aqui galera, o valor do meu veículo, olha só, 904 mil dólares, para alguns aí vai ser menos, tá galera? Dependendo das contas, não sei o porquê disso. Agora, fico alguns segundos aqui, tá? A gente cancela com bolinha OB, fico mais alguns segundos e clico para sair da oficina, e prestem atenção no canto superior direito, galera, olha só que insano, é, veículos grátis, é, 904 mil doletas na conta do pai, então, a única coisa que eu peço é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora, porque só assim a gente pode crescer e ser sempre reivindicado aí, e mostrando para todo mundo aí o YouTube, ok? Tomem cuidado com esse glitch galera, não abusem, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima rapaziada, valeu demais galera, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!